Por aqui, a atenção aos detalhes e o carinho no preparo de cada um dos pratos tem como resultado verdadeiras obras de arte gastronômicas. A partir de agora, Santa Maria e região podem contar com toda essa habilidade e experiência nos cursos da Escola de Gastronomia Chefe Gourmet. Aqui a escola está vindo para atender uma demanda de Santa Maria. Nós que somos profissionais da área, todos nós precisamos sair daqui para buscar qualificação. Então agora nós vamos ter isso aqui na cidade. Toda essa estrutura de 300 metros quadrados distribuídos em dois andares foi preparada para receber aqueles que buscam na gastronomia uma oportunidade de profissionalização e também para quem tem a área como um hobby. A faixa etária é bem variada, com cursos voltados a crianças a partir dos 4 anos. As idades, ela tem o nosso cursinho que é os pequenininhos de 4 a 6 anos que ele vem para a escola acompanhado e vai fazer aula juntamente com os seus pais, pai e mãe e também o chefe júnior que abrange crianças e adolescentes de 7 a 13 anos. E aí é cursos variados para diversas idades, que não importa a idade, importa a paixão pela gastronomia. E os planos não param por aí, viu? A ideia é que outros 3 novos cursos sejam oferecidos até o final do ano. Cursos que vão abranger a área dos vinhos, que é o sommelier, que a pessoa vai estar capacitada a reconhecer uvas, conhecer a fabricação, saber identificar um vinho. A questão do bartender, aquele profissional que ele vai estar capacitado para conhecer drinks, fabricar drinks, receitas, mixologia das bebidas. E também nós temos o Bocheri, que é o mestre das carnes, né? Então, seja carne bovina ou seja também frutos do mar. A expectativa é que sejam geradas 10 vagas diretas de emprego na escola de gastronomia Chefe Gourmet, que fica na rua Serafim Valandro, no centro da cidade. Nós estamos aqui esperando a todos, né? Para conhecer a nossa escola, para conhecer a nossa metodologia de trabalho e também para comer uma comidinha gostosa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.